Opa, aqui do clube, estamos de volta, a bagunça está grande, preciso arrumar, preciso pegar uma semana para arrumar isso aqui E quem está tranquilo, o comandante Josué, vai voar Eu falei bagunça, mas multiplique por 10 a bagunça, olha aí Eu não me incomodo, né, porque quando eu estou fazendo as coisas, eu quero uma pecinha, eu venho aqui, olha Tudo que eu tenho está aqui, aí preciso de um parafuso, tudo que eu tenho está aqui E assim vai Eu não me incomodo nada, eu acho uma delícia isso Não vou receber ninguém, sabe, os amigos que vêm aqui também gostam de ver as coisas assim Então, assim está até o dia que eu resolver arrumar, né Por enquanto está assim, vai ficar assim Lá vem o comandante Josué, está chegando Já fez seu vouzinho Tomou seu remedinho E está pronto agora Foi para a cabeceira, vai repetir a dose Vamos lá Vamos ao passo Segundo voo, segundo pouso. As vaquinhas todas pastando, sem se incomodar, na tranquilidade. A tranquilidade.